Hoje é um dia muito especial, foi o dia que vocês sonharam, e eu prefiro ousar dizendo que foi o dia que Deus sonhou para vocês, as escolhas de Deus. A gente precisa educar o nosso coração para aprender a viver as escolhas de Deus. A história de amor de vocês construída, a história de vocês acolhida. E hoje é este dia abençoado, este dia que duas vidas se abrem para se tornar uma só. A história de amor de Deus. Com Deus, tudo fica mais suportável. Deus nunca prometeu, né? Ter fé não é a gente não ter problemas, mas é a gente ter a certeza de que com Ele a gente supera. A história de amor de Deus. A história de amor de Deus. A história de amor de Deus. Eu agradeço a cada um por tudo que está representando aqui para mim. É para todo mundo se divertir o máximo que puder, de preferência até mais cedo. Muito obrigado. A história de amor de Deus. A história de amor de Deus. A história de amor de Deus. A história de amor de Deus.